Abandonado, dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado O que é isso? É só bebida quente Por causa de coração gelado Amor e raiva, andam lá do lado Porta retrato dos quadros, tudo quebrado É o que tá tendo a Yara Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Vai ter vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Após citar Me beija o seu recado Após citar Me beija o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após citar Me beija o seu recado Após citar Me beija o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Vai Vai É o plebão É o outro cachorrão Balestrinho, Balestrinho Fernandes Diz Abandonado Dentro de um apartamento Na cintetade Coração desesperada É só bebida quente Por causa de coração gelado Amor e raiva Anda ao lado Ao lado Corta retar Nos quartos Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh baby Me atende Tá com vontade De tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Maracolinas Tá com vontade De tacar meu celular Lá na parede Beijo pra Yara Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu me escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu me escuto quando eu ligo pra ela Alô, Patrícia Beijo, Patrícia Cachorro